Música Música Nem lembrei Música 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 João Pedro É isso? João Pedro? Quantos anos você tem? 11. 11. Quer tirar uma foto? Bora, tira aí uma foto. Falei, você pega bastante menininho no colégio? É, tô preocupado amanhã com o jogo de Palmeiras. Ei, quanto você acha que vai ficar o jogo? 2 a 0, Palmeiras. Cadê você? 2 a 0, Palmeiras? Caralho, tá confiante, hein? Outro Chelsea? A gente torce contra, né? Aqui é um Santista e um Corintiano, filho. Quem que é Santista? Eu. Lógico, olha pra minha cara, olha pra minha cara. Ele tem cara de 50 anos, eu tenho cara de quem? Eu tô mais novo agora, tô careca, tô mais novo. Vai! Vai, foi! Boa, Junior! Olha o lado aposta, Junior! Aí, ó! Aí, William! É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí! Boa! Boa, Braga! Boa! Boa, Braga! Boa, Braga! Quatro! Vai! Cinco! Boa, três! Vai! Isso! Dois! Três! Leva dentro! Quatro! E seis! De trava! Um, dois! Cinco! Cuatro! Super! Co photomopiaki, desta... ő メس ... ... ... ... ... Tchau. 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 Boa, Almeida. Boa, Almeida. Boa, Almeida. Boa, Almeida. Boa, Almeida. Boa, Almeida. Ei, filho, eu sei que pode mandar isso aí pra mim pro PDF, mas sabe que a federação só sei pro PDF. O que é tô? Oh! A confiança! Vai! A confiança. É, ah, ah... Toque, toque! Toque, toque, toque! Vai, 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 vai! Play, 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 play! There it is. Ei, Johnny, they Undo? Não vai, não vai, não vai, não vai! Vai, vai, vai! Vai, o marcalinho! Vai! Vai! E aí, Adolfo! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não! É o... Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Muito bom! Vamos, vamos! Que joguinho! Que partido! Arro sempre! Vamos, Matel! Vamos, de lado! Vamos, Matel! Vamos, Matel! Vamos, Matel! Vamos, Matel! Vamos, Matel! Calor. Vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Olha aí! Olha aí, Néca! Ei, com a penele! Ei, com a penele! Ei, com a penele! E aí, com a penele! Fala aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Arquinha! Arquinha! . 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 Manda ele embora. Já deu pra ele. Como que você tá aguentando? Agora deu uma assistência linda, calcanhar. Ninguém fala nada. Eu tenho dois pra zero. Você gravou? No meio, velho! Tira aí, tchau! Caralho! Toc, sai, sai! Toc, sai, sai! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.